Nesse vídeo nós vamos falar sobre a derivada. Mas para poder falar da derivada, a gente vai começar falando um pouco sobre a equação da reta. Considere a equação de uma reta y igual a mx mais b. Aqui m e b são constantes, x é a variável de entrada e y a saída. Ou seja, essa equação é uma espécie de função, onde eu coloco a entrada x e observo a saída y. Graficamente, eu localizo a minha entrada no eixo horizontal e utilizando o gráfico da reta como guia, eu encontro a saída correspondente no eixo vertical. E assim, por exemplo, nesse gráfico para a entrada 5, eu poderia encontrar a saída 8. Observe que para x igual a 0, o termo m vezes x se anula. Ou seja, neste caso nós temos que y igual a b. Graficamente, basta localizar o ponto onde o gráfico cruza o eixo x igual a 0. Ou seja, a interpretação geométrica da constante b é esse deslocamento vertical no gráfico. Perceba que a partir dali, se avançarmos x unidades para a direita, a saída sofre um incremento correspondente de m vezes x. E se esse avanço da entrada x for de uma unidade para a direita, o incremento mx na saída se resume a m vezes 1, ou seja, m. Em outras palavras, isso significa que m indica em que proporção um aumento unitário de x influencia a saída y. m está relacionado com esse ângulo da reta com o eixo horizontal. Se diz que m é a inclinação da reta. Para encontrarmos o valor de m, nós começamos escolhendo duas entradas quaisquer, x0 e x1. E essa distância entre x0 e x1 nós vamos chamar de Δx. As saídas correspondentes nós vamos chamar respectivamente de y0 e y1 e a distância entre elas de Δy. Essa constante m, ela indica em que proporção a saída y varia em função de uma variação na entrada x. Ou seja, Δy, a variação na saída y, é igual a m vezes Δx, a variação na entrada x. Lembrando que Δy e Δx são as diferenças entre o valor final e o valor inicial da saída e da entrada respectivamente. Ou seja, m é uma razão entre a variação na saída para uma respectiva variação na entrada. É a taxa com que y varia em relação a variações em x. Se Δx for 1, então Δy é m, ou seja, m é quanto y varia para uma variação unitária em x. Utilizando meu par de entradas e meu par de saídas, basta calcular a razão da diferença entre minha saída final e minha saída inicial, dividida pela diferença entre a minha entrada final e minha entrada inicial correspondentes. Basta definir um x₀, encontrar o y₀ correspondente, e definir x₁, encontrando também y₁ correspondente, e assim verificar minhas variações Δx e Δy. A inclinação da reta m é a razão entre as duas. E perceba que a inclinação da reta é a mesma para qualquer ponto. Considere agora uma função genérica y igual a f de x. Essa pode ser qualquer função arbitrária, desde que apresente variações suaves, sem descontinuidades. Se for uma função contínua e suave, nesse caso, ao observar bem de perto a vizinhança de alguma entrada, naquela região a função se comporta como uma reta, e isso vale para qualquer entrada, desde que a função seja contínua e suave. E note que essa propriedade é sempre válida, ainda que por vezes apenas para vizinhanças muito pequenas. Nessas vizinhanças, nós podemos escolher duas entradas, x₀ e x₁, definir Δx como a variação de x₀ a x₁, e calcular as respectivas saídas, y₀ e y₁, definindo Δy como a variação de y₀ a y₁. E com isso, nós podemos calcular o coeficiente angular da reta que passa por aqueles pontos, que é o resultado da divisão de Δy por Δx. Ou seja, se for uma função contínua e suave, para um Δx muito pequeno, a função se comporta como uma reta. Essa propriedade também pode ser visualizada graficamente, através do conceito de reta secante e reta tangente. Para isso, basta imaginar uma entrada x, e a reta secante que passa pelo ponto correspondente à entrada x, e pelo ponto correspondente à entrada x mais uma distância h. Se fazemos essa distância h gradualmente se aproximar a zero, essa reta secante vai se transformar em uma reta tangente, que é a reta tangente à curva da função f, no ponto correspondente à entrada x. E a definição de derivada de uma função para uma entrada x, é justamente a inclinação dessa reta tangente para aquela entrada. Ou seja, se nós pegamos uma entrada x e outra entrada x mais h, e as respectivas saídas da função f para essas entradas, se formos reduzindo essa distância h para valores menores e menores, a razão entre a variação na saída e a variação na entrada, ou seja, f de x mais h menos f de x, dividido por h, é a inclinação da reta tangente à função f no ponto x, que é a definição da derivada da função f no ponto x. Nós também podemos chamar essa variação na entrada de delta x, e a correspondente variação na saída de delta y. Neste caso, a definição da derivada é o limite da diferença f de x mais delta x, menos f de x, dividido por delta x, à medida que delta x se aproxima de zero. Quando estamos falando de derivadas, essas variações na saída, na entrada, delta y e delta x, recebem uma notação especial, dy e dx, onde o quociente dy por dx, ou mais comumente, df de x dividido por dx, representa a derivada da função f no ponto x. Então, a derivada de uma função y igual a f de x, é denotada df de x dividido por dx. Uma outra anotação também muito comum, principalmente se tratando de funções de uma única variável, é f' de x, onde se usa o apóstrofe para indicar a derivada da função. Essa derivada é definida como limite para h tendendo a zero, do quociente da diferença f de x mais h, menos f de x, dividido por h. De uma forma geral, se tomamos uma função genérica em uma entrada x zero, e se considerarmos um incremento muito pequeno nessa entrada, tendendo a zero, então, a derivada indica em que proporção a função aumenta ou diminui, a partir daquele ponto. Perceba que assim como f, a derivada também é uma função, que pode assumir valores diferentes para cada entrada. A derivada indica em que proporção a função varia para pequenos incrementos na vizinhança da entrada. Ou seja, a taxa de variação na saída em relação à variação na entrada, dada pela inclinação da reta tangente naqueles pontos. É claro que para as funções matemáticas mais comuns, as derivadas são tabeladas e suas propriedades são bem conhecidas. E existem vários macetes e regras que fogem o escopo deste vídeo. Entretanto, é interessante dar uma olhada em alguns exemplos. Por exemplo, considere a função f de x igual a x ao quadrado. Pela definição f' de x ou df de x sobre dx é igual ao limite para h tendendo a zero da diferença f de x mais h menos f de x dividido por h. Se avaliarmos a função x ao quadrado para o ponto x mais h, nós temos x mais h ao quadrado. E para a entrada x nós temos o próprio x ao quadrado. Expandindo a potência no numerador, nós temos x ao quadrado mais 2x vezes h mais h ao quadrado menos x ao quadrado. x ao quadrado e menos x ao quadrado se cancelam. E nos termos restantes, h pode ser fatorado. Como resultado, nós temos o limite para h tendendo a zero de h vezes 2x mais h dividido por h. O h que multiplica no numerador se cancela com h do denominador resultando no limite de h tendendo a zero para 2x mais h. E considerando valores de h menores e menores, este limite resulta em 2x. Ou seja, a derivada da função x ao quadrado é 2x. Mas o que significa isso? Considere a função x ao quadrado aqui plotada para os valores de entrada entre menos 2 e mais 2. E considere ainda a derivada que acabamos de calcular, f' de x igual a 2x. Isso significa que para uma entrada qualquer x zero e sua saída correspondente f de x zero, considerando um minúsculo incremento na entrada igual a h, e considerando m como sendo o coeficiente da reta tangente e a curva da função naquele ponto, naquela vizinhança o incremento correspondente na função é aproximadamente m vezes h. Ou seja, a saída da função para a entrada x zero mais h é aproximadamente a saída da função para x zero mais m vezes h. E quanto menor o valor de h, mais esse resultado se aproxima da realidade. Entretanto, à medida que nos afastamos daquela vizinhança, os incrementos na saída da função se distanciam mais e mais da proporção prevista pela reta tangente. Por exemplo, se tomamos a entrada x igual a 1, a derivada f' de x igual a 2x prevê uma inclinação da reta tangente m igual a 2 vezes 1, ou seja, 2. Isso significa que para essa vizinhança e para um h muito pequeno, f de 1 mais h é aproximadamente igual a f de 1 mais m vezes h. que é equivalente a dizer que para valores de h muito pequenos, 1 mais h ao quadrado é aproximadamente igual a 1 ao quadrado mais 2 vezes h. Ou ainda, expandindo as expressões, 1 mais 2h mais h ao quadrado é aproximadamente igual a 1 mais 2h. Por exemplo, se h for igual a 0,01, do lado esquerdo temos 1 mais 2 vezes 0,01, que é 0,02, mais 0,01 ao quadrado, que é 0,0001. Isso resulta em 1,0201. Enquanto do lado direito nós temos 1 mais 2 vezes 0,01, que é 0,02, que resulta em 1,02. Ou seja, para h igual a 0,01, a diferença é de apenas 0,0001. Ou seja, a derivada apresenta uma função linear que é uma boa aproximação da função original na vizinhança daquele ponto. Mas note que f' de x, assim como f de x, é uma função que depende de x. E, portanto, ela assume diferentes valores para diferentes entradas. Para a função seno de x, a derivada é cosseno de x. Isso significa que a inclinação da reta tangente para a função seno de um ângulo é igual ao cosseno daquele mesmo ângulo. Outra função que possui uma derivada muito interessante é a função exponencial. A derivada da função exponencial é a própria função exponencial. O que significa que, para qualquer entrada que eu escolher, a inclinação da reta tangente é a exponencial daquela entrada, que é ainda o mesmo valor da própria saída da função. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de falar também um pouco sobre derivadas parciais. Quando temos uma função com mais de uma entrada, é possível se avaliar de forma independente qual é a derivada da função em relação a cada uma de suas entradas. Por exemplo, considere a função f, que recebe três entradas x, y e z, calculada como x² mais seno de y mais exponencial de z. A derivada parcial de f em relação à entrada x, que é denotada com essa espécie de d cursivo, como df sobre dx, indica em que proporção a função f incrementa ou decrementa para pequenos incrementos na entrada x. E perceba que variações em x não modificam os termos seno de x nem exponencial de z. E estes termos não dependem de x. Isso significa que incrementos no valor da entrada x não influenciam esses termos. É como se eles fossem uma constante, a. E se aplicarmos a definição do limite, que é f de x mais h menos f de x, dividido por h, para h tendendo a zero, nós temos x mais h ao quadrado mais a menos x ao quadrado mais a. Eliminando o segundo parênteses da expressão, fica evidente que a e menos a se cancelam, sobrando apenas os termos que já vimos anteriormente, que definem a derivada de x ao quadrado como 2x. E o mesmo acontece para todas as outras entradas. Por exemplo, ao calcular a derivada de f em relação à entrada y, estes termos não dependem da entrada y. Ou seja, a derivada da função em relação à entrada y é a derivada de seno de y, que como já vimos, é cosseno de y. E por fim, ao calcular a derivada de f em relação à entrada z, estes termos não dependem de z. E a derivada é exponencial de z. E algo semelhante acontece quando temos um produto. Por exemplo, considere a função f de x e y igual a x ao quadrado vezes seno de y. Ao calcular a derivada de f em relação à entrada x, o fator seno de y não depende de x. E para pequenas variações em x, este pode ser considerado uma constante a. E a derivada de x ao quadrado vezes uma constante a é igual a 2x vezes a. E da mesma forma, para calcular a derivada da função f em relação à entrada y, o fator x ao quadrado se comporta como uma constante b. E a derivada de b seno de y é b cosseno de y.